Pois quando Deus resolve unir duas pessoas por amor, tudo aquilo que precisa acontecer, simplesmente acontece. Afinal, os encontros, eles são constantes em nossas vidas, mas existem encontros que são inesperados, encontros que acontecem em locais inusitados e que mudam o ritmo do nosso coração. Esses encontros mudam o nosso olhar, revestem a nossa vida com algo novo. São encontros que acontecem no lugar certo, no dia certo e na hora certa. Momento e local do destino onde o amor vai florescer no coração dos enamorados. Foi assim com vocês também, não é? E logo do início, Guilherme cresceu os olhos em você, não é? Te achou muito bonita e uma garota muito doce. Foi sondando você de todas as formas, o tempo foi passando e um belo dia o Guilherme lançou um chaveco meio furado ali na frente de todo mundo, mas é claro que você gostou, não é? E começou a vê-lo com outros olhos. Daí, um belo dia, ambos solteiros, após o serviço, indo para a faculdade de metrô, foram se despedir no momento da baldeação, quando finalmente veio o primeiro beijo, não é? Se o primeiro e o último pensamento do seu dia for essa pessoa, e se a vontade de ficar juntos chegar a apertar o coração, agradeça. Deus te mandou um presente, o amor. Por isso, Guilherme e Florence, prestem atenção nos sinais, hein? Nunca deixem que as loucuras do dia a dia os deixem cegos para a melhor coisa da vida, que é o amor. Sine, se você gostou do dia. Não sei se você gostou, não sei se você gostou, porque lua a mão. Se você gostou do dia. Salam, adivinha. Se você gostou do dia. Na verdade. Vamos lá. Eu quero agradecer. A CIDADE NO BRASIL 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 QUERIA QUE VISSE O QUANTO É COMPROMETIDO COM TUDO QUE SE PROPÕE A FAZER QUERIA QUE VISSE O QUANTO É BOM FILHO O QUANTO É BOM IRMÃO BOM AMIGO QUERIA QUE ENTENDESSE QUE VOCÊ É O MEU EXEMPLO PRA TUDO E QUE EU ADMIRO MUITO VOCÊ EU NÃO POSO ESTENDER A MINHA LISTA PORQUE VOCÊ DISSE QUE EU NÃO PODIA ESCREVER UMA REDAÇÃO VOCÊ ME FEZ CRESCER MUITO ME ENSINOU MUITO VOCÊ ACREDITA EM MIM E ISSO FAZ EU QUERER SER CADA VEZ MELHOR VOCÊ TROUXE ALEGRIA PRA MINHA VIDA VOCÊ TROUXE COR TROUXE UMA FELICIDADE NOVA QUE EU NÃO CONHECIA QUE EU ACREDITO SER A FELICIDADE MADURA NADA ME CONFORTA MAIS DO QUE TER VOCÊ COMIGO EM TODOS OS MOMENTOS NADA ME FAZ TÃO FORTE DO QUE TER VOCÊ DO MEU LADO PARA ENFRENTAR QUALQUER COISA SOMOS CÚMPLICES DOS NOSSOS SONHOS DAS NOSSAS LOUCURAS NOSSAS EXPERIÊNCIAS COM VOCÊ EU NÃO TENHO MEGO DE NADA COM VOCÊ EU SÓ VOCÊ NÃO SABIA QUE ERA POSSÍVEL AMAR TANTO ASSIM NÃO SABIA QUE ERA POSSÍVEL SENTIR UMA SAUDADE MESMO ESTANDO JUNTO MINHA SAUDADE DE VOCÊ NUNCA ACABO NENHUM MOMENTO VAI SER O SUFICIENTE COM VOCÊ POR ISSO HOJE EU ME CASO SEM MEDO NENHUM EU ME CASO COM UM HOMEM DE RESPEITO UM HOMEM ÍTEGRO UM HOMEM QUE EU MAIS ADMIRO DO MUNDO COM UM CORAÇÃO SEM IGUAL E GIGANTESCO UMA FÉ EM DEUS INABALÁVEL VOCÊ É MINHA CALMA NA TEMPESTADE MEU BOM SENSO NAS LOUCURAS MEU DISCERNIMENTO NA FALTA DELE É MINHA FÉ EM DIAS DE DESCRENÇA MINHA ALEGRIA EM DIAS DE TRISTESA MEU MARIDO, MEU COMPANHEIRO PRO RESTO DA VIDA COM VOCÊ EU ENTENDI QUE TUDO É POSSÍVEL PORQUE SÓ PRECISAMOS ESTAR JUNTOS E CUIDAR UM DO OUTRO AMOR EU VOU CASAR COM VOCÊ HOJE PORQUE NÃO EXISTE MAIS UMA FLORENÇA SEM GUILHERME NÃO POSSO PERDER MAIS UM SEGUNDO DA MINHA VIDA SEM ESTAR AO SEU LADO PORQUE A VIDA PASSA MUITO RÁPIDO E AO CONTRÁRIO DO QUE TODOS DIZEM SOBRE CASAMENTO SER PERDA DE TEMPO O NOSSO TEMPO COMEÇA AGORA E VAMOS APROVEITAR MUITO O NOSSO MOMENTO JUNTOS VAMOS TER AVENTURAS LINDAS CONHECER LUGARES INCRÍVEIS QUERO TE FAZER O HOMEM MAIS FELIZ DO MUNDO QUERO QUE REALIZE TODOS OS SEUS SONHOS E QUERO ESTAR DO SEU LADO PRA TUDO E SER SEMPRE MOTIVO DE ALEGRIA DE ORGULHO PRA VOCÊ COMO ESPOSA E TAMBÉM COMO MÃE TE AMO MUITO MEU AMOR MÊNCIA EM MOÍ MÊNCIA AND Tchau. 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 Tchau.